Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vou apresentar o cálculo de uma potência. Quanto que é 36 elevado a 2? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o contato está na descrição. Vamos lá! Temos aqui o que a gente chama de potência. Nessa potência, 36 é o que a gente chama de base da potência. Esse número maior que fica aqui embaixo é a base. E esse número pequeno aqui em cima, a gente chama de expoente. Isso! Então, numa potência, temos a base e o expoente. Quando o expoente é um número natural, assim, maior do que zero, ele vai me dizer a quantidade de fatores que a gente vai ter em uma multiplicação. Como assim, professor? Veja bem, já que o expoente aqui é 2, a gente vai ter 2 fatores em uma multiplicação. E esses fatores são repetidos, iguais à base. Então, aqui eu tenho o mesmo que 36 vezes 36. Professor, e o 2? Esse 2 só significa que eu vou ter dois fatores repetidos. Então, 36 elevado a 2 é 36 vezes 36. Ah, professor, entendi. Pois agora é só fazer uma multiplicação, né? Exatamente, é isso que a gente vai fazer juntos agora. Vamos multiplicar 36 vezes 36. A gente vai fazer com muita calma, com muita paciência, para não errar, para dar tudo certo. Vejamos como que vai ser. Eu vou começar por aqui. 6 vezes 6 é 36, professor. Eu deixo 6 do 36 bem aqui e o 3 vem para cá. Agora, a gente vai fazer assim. 6 vezes 3 é 18, né? 18 mais esse 3 aqui dá 21. Eu escrevo logo em seguida, desse jeitinho. Eu vou completar esse espaço vazio aqui com um zero e vou começar as multiplicações com esse 3 agora. 3 vezes 6 é 18? É mesmo. Eu deixo o 8 do 18 aqui e o 1 do 18 vem para cá. Agora, você vai fazer, professor, 3 vezes 3. Exatamente. 3 vezes 3 é 9. 9 mais esse 1 aqui dá 10. Aqui está. Aí, é só fazer uma simples adição. É só adicionar esses números que apareceram aqui no meio. Veja bem com o que a gente vai ficar. 6 mais 0 é ainda 6. Aqui está. 1 mais 8 é 9. Está aqui. 2 mais 0 é 2. Aqui está. E nessa coluna temos apenas o 1. Pronto. 36 elevado a 2 é 36 vezes 36, cujo resultado é 1.296. É isso que eu vou anotar bem aqui. 1.296. 36 elevado a 2 é 1.296. Imagine que você deseja determinar a área de um quadrado, cujo lado mede 36 centímetros. Para calcular a área de um retângulo, em geral, você multiplica a base vezes a altura. No caso de um quadrado, a base e a altura têm a mesma medida. Então, para calcular a área de um quadrado, você acaba multiplicando um número por ele mesmo. Então, neste caso, você vai multiplicar 36 vezes 36. Mas foi isso que a gente acabou de ver. Então, se um quadrado tem 36 centímetros de lado, a sua área vale 36 vezes 36, 1.296 centímetros quadrados. É por isso que quando elevamos um número a 2, também dizemos que aquele número está ao quadrado. Exatamente. Porque fazendo esse tipo de conta, a gente está calculando a área de um quadrado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!